Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Moisés Elias e esse é o canal Moisés Elias Pro. O vídeo de hoje é um vídeo bem curto mesmo. Ele é mais para agradecer a todos vocês. Ele é um vídeo de agradecimento, pois através de todos vocês, nós conseguimos atingir nosso número de mil inscritos. Isso é um número bem pequeno para o YouTube, mas para a gente já é um número bem considerado. Então, quero agradecer muito ao engajamento de vocês, aos comentários, às sugestões de vídeo, alguns professores que mandam mensagem para mim, dando sugestão para mim para poder gravar vídeo também. Isso ajuda demais o nosso canal, ajuda demais a nós criar conteúdos, porque conteúdo não é apenas você pegar o celular, pegar a sua câmera e gravar 5 minutos e postar. Um vídeo de 5 minutos, a gente às vezes leva 2 dias para poder estar postando ele. Então, tem trabalho, não é fácil mexer com conteúdos, mas com a ajuda de vocês, vocês assistindo nosso vídeo, dando like, se inscrevendo no nosso canal, isso motiva a gente a continuar seguindo em frente. E a fazer um conteúdo muito melhor para vocês. Então, gente, eu quero agradecer mesmo de coração por tudo que vocês estão fazendo aqui no nosso canal. Quero pedir que continuem assistindo nossos vídeos. Toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, não deixe de dar sugestão também aqui embaixo. Comente o que vocês estão achando. Qualquer coisa que vocês não estiverem gostando, pode falar também, não tem problema. Mas eu quero mais isso mesmo, agradecer. Porque o que seria de nós sem vocês aí assistindo nosso vídeo. Muito obrigado também de coração. Porque sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível. E te espero no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. 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 Obrigado.